De volta no 6 Horas Notícias, né Juliana, agora são 6 horas e 40 minutos, estamos ao vivo pela TV em Tempo SBT Amazonas. E olha, a gente agora vai mostrar aí que um levantamento do Tribunal de Contas do Amazonas aponta que 80 obras públicas do Estado estão paradas, aí porque deram prejuízo de milhões de reais, é o que a gente vai acompanhar agora, né? Falta de recursos e problemas burocráticos são os principais motivos para a interrupção das obras. O TCE avaliou iniciativas do Governo do Estado e das prefeituras dos 62 municípios em valores atualizados. Foram gastos com essas obras 836 milhões e pode ser mais. Foi um olhar que foi feito via online, então a gente tem problemas de internet no interior, ficaram alguns juros adicionados sem entregar, mas nós estamos fazendo agora no interior inspeções e isso vai ser levantado em morco do restante de obras que está faltando. A maior parte das obras paradas são de mobilidade urbana, como a estrada entre os municípios Codajás e Anori. Uma obra de 82 milhões de reais, sendo que 63 já foram pagos. Uma das obras é a cidade universitária em Iranduba, um orçamento de quase 90 milhões de reais e desse valor foram pagos 17 milhões. O trabalho foi abandonado e não há previsão para a retomada. O cenário é de ruínas. A cidade universitária da UEA começou a ser construída em 2012. Estão interrompidas desde 2014. Só o governo do estado investiu 363 milhões em obras paralisadas como essa. Para retomar as obras, o TCE precisa analisar cada caso. Com este levantamento, o trabalho da corte deve entrar na segunda fase. Cada tribunal faz com esse mapeamento, verificar quais são as ações investigadoras que os municípios e o estado estão adotando para sanear esse problema. Foram notificados os gestores, prefeito e governo de estado. Eles apresentaram, estão aguardando a apresentação das documentações. Depois disso aí nós vamos fazer um planejamento estratégico para sanear todos esses problemas aí. Enquanto a burocracia e a falta de dinheiro emperra os trabalhos, nas cidades o cidadão sofre sem a devida infraestrutura. Recorrimos ao prefeito de Iranduba para fazer alguma coisa por nós aqui, mas até agora não fizeram nada. É triste, né, Juliana? Muito triste. É um dinheiro público que deveria estar sendo investido e infelizmente a gente não vê aí o resultado, o retorno, né? A gente viu aí no VT as entrevistas com o diretor de engenharia do TCE, o Derick Marques, que está conosco aqui ao vivo hoje nos 6 Horas Notícias. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo hoje para a gente esclarecer, né, o que está acontecendo de fato com essas obras aqui no estado do Amazonas, diretor. Obrigado, agradeço pela oportunidade de vir aqui. É importante a sociedade saber que o Tribunal de Contas está atuando de maneira eficiente e eficaz nos problemas da sociedade, de modo geral, né? Agora são muitas obras, como a Mariana estava comentando, né? Até quando estava passando aí a reportagem, a gente estava falando sobre isso. São obras de governos passados, né? São mais de 80 obras. Agora, por que essas obras ficaram paradas, perdidas aí no tempo? A paralisação das obras teve vários problemas. Cada caso é um caso. O principal problema que ocasionou a paralisação das obras foram contingência de recursos. Esse levantamento não foi feito só aqui no estado do Amazonas, foi feito em todo o Brasil, todo o território nacional, todos os tribunais de contas atuaram nos seus estados para mapear a quantidade de obra e o valor de recurso que foi empregado ali, que está paralisado. Como que é o trabalho, diretor, do Tribunal de Contas, exatamente na fiscalização e também para evitar que essas obras fiquem tanto tempo paradas? Porque por mais que haja uma contingência de recursos, houve aí um grande investimento. A gente viu aí o investimento de milhões de reais na cidade universitária, que hoje poderia estar beneficiando milhares de estudantes universitários, não só do interior, da capital, de todo o nosso estado. Como é que é feito esse trabalho do TCE, exatamente para, além de fiscalizar, colocar aí, ver se coloca essas obras aí em andamento, né? É, pressionar um pouco aí os governos para que essas obras realmente possam sair do papel. É, o Tribunal de Contas, ele atua de maneira de controle, entendeu? Então, nós, o que nós planejamos? Nós vamos fazer, fizemos levantamento, analisamos quais são os motivos da paralisação das obras. Agora, a gente tem que chamar o gestor, para ele poder justificar por que a obra está paralisada e quais são as ações que eles estão planejando para poder evitar essa paralisação, para a retomada dessas obras. Quando eles enviarem essa documentação para a gente, com o planejamento deles, é que nós vamos analisar e vamos começar pelas maiores obras, para poder dar continuidade, pelo menos o recurso público se destinar de maneira eficaz. Essas maiores obras incluem aí essa cidade universitária? Com certeza. Como é que está essa negociação com o governo do Estado? Quem são os outros investidores nessas obras? É, hoje, quando você fala cidade universitária, é um projeto de governo, certo? Então, não é só aquele prédio que você vê em si. Tem toda uma concepção de um projeto de governo ali em volta e... Aquilo ali é só uma pontinha do projeto, né? É só uma pontinha do projeto, exatamente. Depende muito do governo do Estado agora decidir se ele vai continuar ou não, com o projeto. Ele tem um prazo para isso? Para tomar essa decisão? Para que essa obra possa sair aí do papel? Na verdade, depende muito do planejamento deles. Nós já estamos atuando, já tem um processo vigente no tribunal, nós estamos trabalhando, já fizemos várias reuniões. Inclusive, nós fomos convictos do governador na cidade universitária. E agora, sim, depende muito da disposição financeira que o Estado tem, ele vai continuar ou não com o projeto, que ele pode destinar aquele local ali para outra coisa também. E a gente sabe que hoje a situação financeira está bem complicada do Estado, né? Agora, a gente estava falando de obras do interior, que a gente mostrou vias também que estavam paralisadas. Tem alguma dessas obras que o TCE acabou detectando que, devido ao tempo, a ação do tempo, muita coisa se perdeu e praticamente não dá para ser recuperado? Nós ainda não fomos em loco, não deu tempo ainda. Primeiro, levantamento documental, saber a causa da paralisação, o plano que eles têm para a retomada dessa obra, aí sim, precisa ir em loco para saber se nessa retomada houve perca ou não de serviço. Serviço de pavimentação e terraplanagem é o que mais sofre quando a obra fica paralisada, porque com o tempo vai se desgastar. É, o TCE está fazendo o trabalho dele, né? O tribunal está fazendo o trabalho de vocês, agora resta esperar, porque, de fato, tem que saber se há uma disponibilidade financeira, de fato, né, diretor, para que realmente essas obras possam aí terem andamento, né? É, cada caso vai ser estudado com muita cautela, e para saber qual seria a possibilidade de limir esse problema, vai ser, o setor de engenharia faz análise, encaminha para o presidente, aí a conselheira e a área, o nosso presidente vai dar as diretrizes de maneira como nós devemos atuar, né? Chamar o gestor, chamar os conselheiros, e aí eles apontarem para a gente, a previsão é essa, e aí acompanhar também, porque é importante o acompanhamento do comitante. Sim, sim. E não adianta você analisar, ver o problema, e depois você não acompanhar. Desde já a gente agradece a sua presença aqui no Seis Horas Notícias, parabenizando pelo trabalho também, né, de controle aí dessas contas do Estado do Amazonas, as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, principalmente a vocês, da imprensa, porque é importante levar o trabalho do tribunal para a sociedade. O pessoal, às vezes, acho que está desassistido, principalmente no interior do Amazonas. E nós estamos atuando, vamos em todos os interiores, nas comunidades rurais, então, esse trabalho não é levado ao conhecimento da sociedade, então, ainda não está... Os órgãos de controle estão atuando de maneira mais eficaz, tentando se aproximar mais da sociedade, com mais eficiência, principalmente na parte de orientação. E agradeço, realmente, a oportunidade de estar aqui e trazer o Tribunal de Contas do Amazonas. Obrigada, diretor. Esperamos que o senhor possa voltar aí com boas novidades para a gente, com essas obras já em andamento, né, Juliano? Exatamente, a gente está aqui à disposição. Se tiver novidade, só avisa a gente. Com certeza. A gente vai falar agora com a Meia Chapiama, é isso, diretora? A Meia Chapiama está ao vivo, vai trazer informação para a gente aqui na tela dos 6 Horas. Daqui a pouquinho a gente entra com a Meia? Ah, vamos com a Meia. Meia, onde você está agora, Meia? E agora nós vamos mostrar as fotos dos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham diariamente, que mandam suas fotos todos os dias, continuem mandando suas fotos, mandem vídeo também, continuem nos acompanhando. Se só não mande as fotos não, viu? Continue acompanhando a nossa programação dos 6 Horas Notícias, mas também durante a programação da TV em Tempo. Sigam nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, curtam as nossas publicações, fique antenado todos os dias nas notícias em que nós postamos todos os dias aí. e continuem ligados no programa 6 Horas Notícias e mandem foto, vão mandando foto, que a gente vai sempre mostrando aqui nos 6 Horas Notícias. A gente tem o prazer de mostrar a foto, as fotos dos nossos telespectadores, que nos acompanham todos os dias. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. E continuem mandando foto, viu, gente? Tchau, 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 tchau.